Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aí ó, 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 ó Um salve pro meu mano de tapetininga Sempre que quiser passar vergonha, sua presença é bem-vinda Pode girar aqui, fica à vontade Mas infelizmente cê não vai passar de fase E aí parceiro, eu vou falando nessa fita Volta pra sua cabana de parafica Porque o bagulho é muito louco E aí afro, parça, sua boca quer desculpa Pra começar, eu caso o seu fim Begonha pra você, parceiro, apanhando aqui pra mim Porque vocês dois tão vacilão Vai apanhar tanto do índio que vai pedir medida de proteção Aí, na moral, não vou ceder O juiz vai mandar eu ficar bem longe aqui de você Porque a rio aqui te irrita Você é o mojica, eu te bato, hoje você vira canjica Cala a boca que você não preserva É o índio porque você só vive na reserva Cê entendeu o que eu sou falar? Cê é banco, porque parceiro aqui você gosta de sentar Na moral, que fita louca Ele quer um índio e a sua mente que tá louca Presta atenção na fita Porque quando eu rima aqui parceiro Geral já se liga O jica vai virar canjica O caldo vai ser feito com a galinha da sua prima Fica no jato, meu chato Eu tô fechando nessa cara porque não arruma nada Aqui eu bato, não apanho Calda de queiga, é só esperar sua prima tomar um banho Tá vendo? Temos você no gosto de um pau no cu E você é vacinão, cê não manja Na rima do céu Pela boca cê mora em Tapetiringa Fica pertinho 50 quilômetros em Itatinga Pega o carro e vai trampar Porque na rima aqui parceiro Nada você vai arrumar Fechou Vocês entenderam, né? Quem tiver menos barulho e menos voto Tá fora Preciso jurar também, né? É bom, né? É bom, né? As meninas tá aí, né? Desculpa aí, rapaziada Vocês, ó Ó, ó pra vocês aqui, ó Corações Ó Primeiro voto para a mojica Barulho para a mojica Tá captado Barulho para a índio Barulho para a frão Por vocês O afão está fora E a mojica e o índio Jurados Como que vai fazer agora? É Vocês escolhem quem sai Pode ser? Pode ser, é Fechou? Ó Um voto pra sair pro afrão Agora vocês dão o voto de quem sai, certo? Pode ser? Fechou? Tá É É É Um, dois ou três Ó Um Dois Três Vocês levantam a mão Pra quem vocês querem que saia É igual o Big Brother, tá ligado? Volta pra quem quer que saia Fechou? Não tem muita propriedade na prova na piscina Quem? É Aí, vamos ao que interessa Três Um mojica, dois é o índio, três é o afrou Um Um Dois Três Foi Três Sai Três Dois por três Peraí, tem mão a mais aí Pô Não, não, tá Você parou Três Afrou sai fora É isso Afrou tá fora Fica entre índio e mojica A segunda semifinal, certo? Caralho, essa foi difícil fazer, hein, mano Ô Ô, filho, tô cansando Ô Vê se esse mojica tá Agora vamos